Fala que as vezes sofreu, não é pessoal, é só o efeito das vias Gata me desculpa, mas eu gosto da bagunça que parece a minha cama, mas é minha vida Se eu volo que tenho uma vida tranquila, mas essa rotina... Aí hey, vou fazendo uma rima, mostrando pra você como eu vou versar Até porque sempre vai ser controverso e minhas rimas que vão conversar Entre si que eu faço free, vou mostrando que eu vou avante Não é Davi e Golias, tô tipo BK esperando um gigante Então você chegou pra meter a porrada, hoje meu mano você vai cair Você acha que você vai versar, mas na frente você não é MC Realmente você é o hate, vou te mostrando que minha improvisada É o hate que virou hot kate, então na minha frente é um ratute quebrada Tu espera o gigante, meu freestyle é muita disciplina Só que o gigante não é só de altura, agora tu vai ver o nível da rima Tu espera o gigante, demorou, na batalha você não é forte No caso tu espera o gigante, a surpresa foi que eu vim enorme Então pode vir mano, você disse que era o BK No freestyle eu vou explicar, na levada eu vou modificar Modificar, você entende que agora eu sou o poeta Demorou BK, eu vou te produzir e nem sou o profeta Tô na levada, tinha mais uma É porque no museu é diferente, mas o hate chega e já continua Na levada de rua eu falei que era o Jonas profeta no free Na levada tu produz, enquanto o hate só vai produzir Ae, por ordem de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de Fauzi Barulhos pra quem gostou mais das rimas do hate Ae, é isso, pode 1 a 0 E tudo que vai Oda! Ae, não tem nada perdido, certo? Vamos levantar as duas mãos, vem com nós da vibe Ae família, não vamos desanimar não que já tá chegando a semifinal e a final A tão esperada Quem não levantar a mão que vai cair da bunda Cair da bunda é foda É, levanta a mão aí, bebê, caralho Essa é a história de um anão que te chavava Arabeixava, arabeixava O anão que te chavou e ainda as penavlante O que vocês querem ver? Sangue! Gol, 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 gol Bata aí, bata aí de caralho Demorou, demorou Rima de três Dois Um No Demorou Mano, eu vi, mas que gigante, você sabe, no freestyle agora A rima boa que já cabe, é tipo gigante mesmo Eu tô lá no céu, peguei na mão de Deus e por ele eu fui fiel Mais fiel que você na disciplina Na levada o hate é fiel mesmo, tu estando com Corinthians Mas aí, demorou na sessão, já que tu veio Corinthians Hoje perde minha visão de gavião Aí, pode vir que agora eu vou matar No freestyle eu vou improvisar, vou improvisar Você sabe que eu não guardo mágoa, meu niga Bebendo água e eu na visão de águia E aí, pode vir na levada Sua resposta eu sei que não vai vir nada Hate RCT veio da bata, ela é sagrada Eu nunca paro de rimar, minha família é minha jornada Na mão de Deus, verso que conduz Hoje você vai apanhar, vai pra fila lá do SUS Então pega na mão de Deus, ou então você pega Zeus Porque na frente eu tô voando, meu verso é Pegasus Entendeu meu mano, que eu quimo e vou mostrar Na sua frente agora meu mano, vou arquitetar Falou que vai me produzir, verso é improvisado E aí, família, quem quer terceiro alto e grito o quê? Saque! Quem quer levantar as duas mãos certo? Quem não levantar a mão apoia o dezessete Olha só com as ideias, só tudo que te vier O que é que é isso? Terceiro aí, ó Oxe, cara, vai matar a mão Ai, família, é a última batalha da segunda fase, certo? Vamos vim na melhor energia, os moleques vão mandar a melhor rima Vamos lá, família É assim, ó Batalha das estudantes, a mais prova da pista Foco na batalha, fogo nos assista Foco na batalha, fogo nos assista Foco na batalha, fogo nos assista Toma! Demorou, demorou Ei, tu terminou falando de sílaba Meu freestyle agora não é viagem Tu pode vir com tua sílaba Tu perde pra figura de linguagem É porque eu sou da rua, meu mano Tu sabe, eu tô na sintonia Eu ganho de você em qualquer prática Pode tentar mandar analogia Analogia E é por isso que, mano, otário, mano Sabe que agora cê perde Até porque pensamento é precário Você acha que você vai rimar? Na minha frente cê é hilário O meu pai virou sujeito com o culto E eu sujeito composto fiquei milionário É de sujeito, meu mano Sujeito composto Porque tu só ganha de mim Mandando a rima dos outros Mas aí você sabe Como é que é meu freestyle? É do oculto No caso eu saí lá de baixo Hoje eu sou famoso, mas eu fui oculto Do museu, do museu Atrofelo, eu sou o trem Eu tô mandando rimar dos outros E o seu freestyle é só de maduzem Por isso que eu não consigo entender Vou te mostrando que agora aqui, mano Cê tome, cê tome A sua cima que cê manda Eu já ouvi do Gomes É, tu fala isso porque é fã dele No freestyle eu prospero Meu mano, eu admiro o Z Mas eu aprendi a rimar Foi com o singelo Aí tu pode vir, meu mano No freestyle aconteceu Pra tu ver Eu vim em rimar SP E as tuas referências É lá do museu O museu, cara, rima muito Vou mostrando pra você Que aqui tem um conteúdo Realmente é o singelo Só que aqui é o Brasil Você rimou com o singelo Que era tão singelo Que te ensinou e nada você viu É, tu tava olhando pro meu estado No freestyle agora eu sou cruel E hoje tu vai aprender Porque não soube aprender com o Coel Mas aí, posso até travar Mas a ideia fica na mente Pra sempre É por isso que o hate não se rende E na levada eu sou original Hate nunca se vende Com o Coel Sabe, meu mano, que rimando Quem diria com o Coel Eu aprendi que em três meses Posso ser o melhor do Brasil E um ano ser o melhor da minha família Essa aqui é a parada Até porque rimando Eu não vou explicar o Coel Me ensinou muita coisa Mas uma coisa que ele não me ensinou Foi o que eu vim fazer aqui Improvisar Barulhos pra quem gostou das imagens do Fauzi Reis, 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 reis Graças!